Quem Nunca Saiu Você Tem Que Acreditar E Ser Quem Você É Tenha Paciência, Tudo Tem O Tempo Certo Tá Faltando Pouco, Você Tá Chegando Perto E Se Você Cair, Se Levante Eu Sei Que Você Vai Conseguir E Se Prepare Para A Vitória Respire Fundo Chegou A Hora Sua Estrela Vai Brilhar Você Tá Pronto Pra Voar Nunca Resista Dos Seus Sonhos Nunca Resista Dos Seus Manos Nunca Resista Nunca Resista Nunca Resista E Se Prepare Para A Vitória Resistir Respire Fundo Chegou A Hora Sua Estrela Vai Brilhar Você Tá Pronto Pra Voar Você Tá Pronto Pra Voar Sua Estrela Vai Brilhar Sua Estrela Vai Brilhar Desira Partindo Dos Seus Sonhos Nunca Resista Dos Seus Planos Nunca Resista Nunca Resista Nunca Resista Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto